Abertura Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo, meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa a minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir até o fim Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só por ti, Jesus Quero me consumir de amor Quero me derramar O meu refúgio Pois tu és o meu amparo, meu refúgio És a alegria de amor És a alegria de minha alma Só por ti, Jesus Deus Quero me consumir de amor O meu amparo, meu amparo, meu amparo Quero me consumir de amor